Oi pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, quando sei que hora vocês estão vendo esse vídeo Hoje vou fazer receita, eu não, quem vai fazer receita hoje é o marido Ele inventou que vai fazer uma, que se espera na panela de pressão Meninas, e meninos também, porque tem só meninas no meu, meus inscritos Comente aí, fala no comentário como é que é o esposo de vocês aí na cozinha São bons cozinheiros ou não, porque aqui na minha casa, meu marido, ele não sabe fritar nenhum ovo Ele vai fazer um suco, olha, eu tô falando a verdade, não tô mentindo, tá gente? Ele vai fazer um suco, ele suja toda a cozinha Ele vai fritar um ovo, ele, ai, que cara que é bizarro Agora ele inventou que vai fazer essa receita, e eu estou esperando pra poder experimentar essa receita Pra ver se vai ficar boa, me acompanha aí, tá? Ah, pra quem não é inscrito em de caos de paraquedas, se inscrevam Dá aquele like aí, depois eu agradeço Pra quem já é inscrito aí, fica à vontade, ok? Vamos acompanhar a receita do marido, meninos e meninas O que temos para hoje? O que você vai fazer aí? Fazer uma costela na panela de pressão Olha Vai falar, quais os ingredientes você vai usar na sua receita? Olha, primeiro eu vou forrar o fundo da panela de pressão com as rodelas de cebola Com as rodelas de cebola Ana, mas anda mais rápido com essa receita, porque eu tenho que fazer Pode jogar tudo aí Não, não, mas ele é assim Tô seguindo a receita Ah, tá bom Eu vou adiantar essa parte até ele forrar aqui, porque senão hoje é vídeo Aí coloca uma camada da costela com o osso pra baixo, ó Ah, vai aí, coloca aí, deixa eu ver aqui E você temperou essa costela com o que? Com nada? Não colocou nada? Não, o tempero vai em seguida, não põe tempero antes O tempero vai, o sal vai depois? Você coloca tudo? O sal vai por último, mas o sal a gosto Mas o sal tem que ser controlado, é melhor colocar um pouco antes do que... Ah, tá, você coloca depois que você experimenta Se não tiver bom, você coloca mais um pouco Quando terminar, pode colocar mais Agora vai o tomate Quantos tomates você usou na sua receita? Dois tomates Aqui, você coloca, porque o tomate e a cebola é que faz a... A água A água na carne, não precisa pôr água Lembrando gente, não precisa pôr água, tá? Você vai dar ali o líquido da receita, ali a água que vai sair a cebola e o tomate É camadas e camadas, né? Camadas e camadas, aí você põe... Ah, tem bacon também, pra poder dar o sabor ali Coloca três pedacinhos de bacon, pra dar o sabor Como é que você cortou, hein? Tirinhas, né? Tirinhas, né? Pronto Coloca a salsinha picada E o alho é inteiro? Uhum Mas não vai dar gosto esse alho inteiro aí? Aguarde e veremos Ah, aguarde e veremos E... Aí você põe mais uma camada de... Ah, quanto quilo de costela você usou nessa receita? Nessa receita eu usei um quilo e meio Você pode usar o tanto que você quiser, né? Mas... Ah, mas a panela é pequena, não cabe mais não Um quilo e meio de costela Qual é a costela que você usou? Tem vários tipos de costela Tem a de Adam, a de Eva Qual é a costela que você usou? Qual é a costela que eu usei? É, ponta de agulha, gaúcha, é o que? Ponta de agulha Agora põe mais uma camada de... Cebola Cebola Meu filho, você tem que andar rápido aí porque o vídeo tá rodando aqui Gente, espera aí, deixa eu dar um... Vou prender o cachorro Aí agora a gente vai fazer mais uma camadinha de costela ali Sempre com osso pra baixo, né? Isso Isso Quando tem osso, quando não tem, põe... E você já viu que a costela tem osso? Baitão a parte que não tem osso, né? Anda A última camada, né, de costela Agora coloco a última camada de bacon E a última camada dos temperos Cebola e tempero, ó Cebola e tomate, né? Tomate agora Aqui Despega logo isso aí, meu filho Dois dentes de alho Dois dentes de alho Sem amassar Sem amassar Sem amassar inteirinho Deliço, né? Salsinha Salsinha e coentro isso aí Salsinha Salsinha Coentro, cebola, cebolinha, qualquer coisa pode comer Não, é diferente, não é tipo... É a gosto aqui É a gosto do freguês, né? E agora por último você... Ele colocou um pouquinho de... Sal grosso Sal grosso Ele tá temperadinho com... Ervas finas Chique, né? E esse aí, outro temperinho Era pra pôr chimichurri, mas não tinha chimichurri Ervas finas Aí eu coloquei um pouco de ervas finas Pode colocar tudo, só tem um pouquinho E é isso Agora ele vai pôr a tampa ali Aí coloca... Quantos minutos? No fogo alto, quando começar a pressão Quando ela começar a fazer barulhinho Abaixa o fogo e deixa 40 minutos Ah, então tá bom Daqui a pouco a gente volta pra ver como ficou, tá? Se ficou bom esse processo Eu vou falar com quem que a gente vai servir essa costela assada na panela de pressão Olha, enquanto a costela não fica pronta O cozinheiro está aqui terminando de lavar as louças Olha gente, que pimenta linda Alguém gosta de pimenta? Olha isso Que lindeza de pimenta Tô mostrando pra pimenta Porque ela é em cima da outra vasilha Olha Muito bonita Não conheço a sua pimenta Será que arde muito? Quer experimentar? Eu experimentei na feira Mas não arde muito Não é tipo malagueiro Tá bom Mas a cor dela é muito linda Vamos esperar o resultado dessa costela Porque ele trouxe mandioquinha pra gente comer com a costela Porque tem que ter ali um acompanhamento Veremos 40 minutos depois Vamos ver como ficou A receita O que que caiu aí? A receita do esposo Meu Deus Olha como ficou Eita Eu vou colocar na vasilha pra poder ver melhor pra ficar isso aí Confirou? Olha como ficou Ótimo Tá bom Basta aí Pronto Vai colocar na vasilha pra ver como ficou Olha Deixa eu falar aqui Olha Não colocou nem um pingo de água E ela tá cheia de líquido embaixo Então solta bastante pra fazer a cebola e o tomate Precisa pôr água não, tá gente? Pronto Aqui está a costela assada na panela de pressão Ficou assim bem assada não, né? Mas ela fica bem sequinha Ok pessoas Agora você Agora o marido vai apresentar ali o prato que ele mesmo montou Tá Se quer Olha como ficou Olha como ficou Olha o prato lindo Abaixa o prato meu filho Uma delicia né? Olha Aí com a mandioquinha ali ó Mandioca Enfim sei lá como é que eu falo isso aí na região de vocês Salsinha Salsinha para enfeitar E é isso Muito bom Muito bom O cozinheiro